Oi, gente! Hoje eu tô aqui no Rio Mar pra fazer uma das minhas coisas favoritas, que é me preparar para as voltas-aulas. Bora comigo fazer o checklist de tudo que a gente precisa? Vamos lá! Nossa, que caderno lindo, Mônica! Gente, mas olha esse da Mônica, que lindo! Agora a gente vai comprar caneta, régua, lápis de cor, borracha e outras coisas que vocês vão ver. Bem, agora chegou a hora dos livros. Essa parte eu deixo com a minha mãe. Tá aqui, moça, a lista da minha escola. Enquanto isso, bora escolher outros livrinhos e outras coisinhas. Agora eu vou escolher a minha agenda. Tem a de cupcake, da princesa linda. Eu vou de gatinha marrinha. Agora eu vou escolher minha garrafinha. Eu tô entre essas duas aqui, a da Frozen e a do Nemo. Mas eu vou ficar com a do Nemo. O importante é escolher um tênis confortável. Vamos ver... Vamos fazer o test-drive. Gente, quanta mochila linda! Vou mostrar pra vocês a que eu escolhi. Tá aprovada? Yeah! E agora eu vou realizar um sonho de princesa. Um cantinho de estudo, que eu vou usar muito, 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 muito. Pode vir à escola que eu tô pronta pra esse novo começo. Um beijo e partiu! Um beijo e partiu! Um beijo e partiu! Um beijo e partiu! Obrigado.